O que que essa história tem a ver com ficar alegre a qualquer momento? O carnaval! Irmão do Jorel! Agora ele também pode acontecer a qualquer momento! Pode demorar um dia! Pode ser em novembro! Pode demorar cinco anos! Só nos resta ter paciência e esperar! É carnaval! Todo mundo sai na rua feliz agora! Eu quero todo mundo se divertindo fazendo bagunça! Menos o perigo então que só gosto de bagunça quando bagunça não pode! Catarina! Eu não sabia que você gostava de carnaval! Eu sou uma máquina de folia! Ai, você é engraçado! Obrigado, Will! Eu acho que isso é bom ou ruim? Eu não sei também, mas deve ser ruim! Mas que ruim é bom? Todo mundo para de sambar! Quem estiver feliz vai ser suspenso! Não é mais carnaval!